Canta aí, vai! A dor cheia, é doce pra dor, de mim não vai sair, ai essa dor que me perdeu, que a dor, 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 a dor. A dor, 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 a E amor se vai Você me leva a se unirar Chegue em queda do meu coração Mas eu vou descançar Brindade e paixão Alegria que se viu Vai voltar pra nascer Vem pra mim E amor A dor sem dó Me pegar pelo ele tirando a minha barra A essa dor eu não quero sentir nunca mais E a dor do amor A dor sem a fim A dor sem o meu remédio Vai ser bom